Bom dia pessoal, hoje é domingo, estamos aqui na feira de domingo, aqui próximo ao lago da Vila Izaura, no lago seco, mais conhecido, e também próximo aqui à Igreja Matriz da Senhora da Penha, aqui bem no centro de Jaraguá. Nós estamos fazendo um vídeo aqui da feira, essa que foi a primeira feira aqui de Jaraguá, que sempre acontecia no domingo, e somente depois que foi aumentando essa população, é que foi tendo também mais, passando para a semana toda. Então, hoje nós estamos aqui, quero primeiramente agradecer todo mundo, desejar a paz de Cristo a todos, e acredito que hoje, para quem gosta desse tipo de vídeo, vai ser bom. E eu estou aqui, como é de praxe, todos os vídeos, eu agradeço o pessoal que está comentando alguma coisa lá no canal, e hoje eu estou aqui com a turma para agradecer. A Dalva Cardoso, a Lília Martins, o João Silva, o Nadia Ferreira, o Alípio Martias, o Ademar Caim, o Rafael Almeida, a Roseli Carvalho, o Irmão Maicon, o Rafael Soares, a Dalva Vanderlei, a Inácio, o Vanderlei Pereira, o Renato Silva, o Renato Guedes, e assim, esses são o pessoal que eu queria agradecer, que estão visualizando os nossos vídeos, né, e comentando os nossos vídeos aí. Então, hoje nós estamos aqui, só, aí pessoal, bom dia, banana, bom dia, aí, E aí, os crenteiros. Vou dar uma circulada aqui, a garrapadora. Isso aqui é bem por fora da feira. Aqui tem um galpão também, como lá, a feira de sexta e quente, a feira de quinta-feira, só que a quinta da feira de quinta-feira não foi liberado ainda, o galpão que foi construído lá para, foi construído para sediar a feira de quinta. Parece que hoje tem muita gente aqui que não veio, não trouxe a marcação aqui da, a marcação das barracas, mas não trouxeram as barracas. Não sei se isso acontece tudo, toda semana, porque, às vezes, cada pandemia, né, o pessoal prefere não arriscar e não trazer suas, seus barracos. Por isso também, tem alguns lugares aqui que está, que está sem o seu barracos. Mas nós estamos aqui, quando volta era o galpão, e depois nós adinjamos, olha o Tarzan. Oi, olha o Tarzan ali, olha o Tarzan ali. Eu não. Deixa eu olhar o Tarzan. Eu estou aqui vendendo uma alface. Você está vendendo uma alface, Tarzan? Eu estou vendendo uma alface mais tarde, para levar o moço para o laço. É muito melhor que eu estou fazendo para o Fluminense, para vender uma alface. Então você vai para o Flamengo também. E aí, faço o mandado. É o estacionamento aqui. Agora vamos entrar aqui, né, no Galpão. Aqui é a banca de verduras, frutas. E vamos ali no Nelson. Olha aí. E aí, Nelson? Como é que está o começo hoje? Bom, bom, bom. E aí, pessoal. O pessoal vendendo folha aqui. Vendendo alface. Aqui é a praça de alimentação aqui. Vamos dar uma voltinha ali nas crianças. Vamos dar uma voltinha nas crianças. Aí. Vou dar uma voltinha nas crianças. Alimentação. Vai parar de volta nele. E aí, pessoal. Essa é a feira de domingo aqui em Caraguá. Goiás. Feira de domingo em Caraguá, Goiás. Olha o que está falando. Oi, Antônio. Vamos? Aí. A banca bem sentida aqui. E aí. Outra aqui. E aí. Então. Essa aqui. E aí, pessoal. Essa é a feira de domingo. É a publicidade de Algarve. Ela, fora com relação à pandemia, ela diminuiu bastante. Jovã. Aí, como a questão da pandemia, aí diminuiu bastante. Os vírus aí. Parece um problema para nós. Vamos? Gente, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. E quero pedir a vocês que entrem no canal, assinem o nosso canal e aperte aí sempre o like, né? Dá joinha para a gente aí. Possamos ter um canal mais forte. Que a gente possa estar sempre trazendo para vocês alguma coisa diferente. O pessoal que é aqui da cidade, eles estão muito acostumados com tudo isso, né? Mas o pessoal que não é da região, às vezes não conhece. Então, tá aí. Quero agradecer a todos. Desejar mais de Cristo a todos.